Pessoal, ó, aqui tá as cadeiras, tá? Minha esposa vai começar a montar agora. E veio, essa parte aqui veio separada, ó. Achei engraçado, porque tem que furar aqui, tá vendo? Ó, é assim que fica. Esse foi o detalhe que eu mais gostei, assim, na cadeira, né? Ela é lisa aqui, queria que tivesse vindo com o desenho, mas ela não tá vindo mais. Eu acho que o tecido é suede, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo aquela coisa assim, ó? E eu adorei. Aí, aqui é a parte da base da mesa. É um triângulo, tá vendo? E aí, meu esposo vai começar a montagem. Ali tá a parte de cima, né? E, conforme for, a gente vai mostrando aqui a montagem. Tá tudo certinho aqui. E aí, meu esposo vai começar. E aí, meu esposo vai começar. Se inscreva no canal 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 Aqui ó Porque tá esse sofá aqui, tá os dois Gente, um vai ter que sair, não tem jeito Porque meu sofá é em L Quando eu casei, né, já tem 12 anos Eu nem casei Você também casou? Ai, ai, entendeu, gente? Então ficou assim Tá? E aí depois eu mostro pra vocês com mais detalhes Agora eu vou estar colocando um vasinho de plantinha dela Uma plantinha, uma plantinha, uma florzinha Então ficou assim, tá bom? Então Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Essa data querida Muita felicidade Muitos anos em vida E aí Que bom, Renan É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, ti, du Renan, 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 Renan Sopra E aí Sopra E aí E aí E aí Minha, da Ana, ou mais você, da televisão. É muito bom, é um trabalho que eu faço há 23 anos e ainda hoje para mim é novo. Todo dia tem uma novidade, todo dia tem alguma coisa nova que acontece. Não fica antigo, não fica velho e o louro não fica velho, eu mereci mais isso. Eu estou sempre lidando com uma criança. Eu quero batatinha. Batatinha. Quer batatinha? Batatinha. Oi, Fernanda, bom dia. Bom dia. Fernanda, bom dia, filho. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia, pai. Bom dia. Muito bem, a gente fez aqui uma mesinha posta, nossa primeira mesa posta, olha só. Que gostoso. Aniversário do Renan, né? Pega homenagem ao Renan. Manda um beijo para a mãe. E também a gente está fazendo homenagem aqui ao Loro José, que infelizmente não está entre nós. Então é isso aí, gente. Bora tomar um café gostoso. Batatinha. Manda beijo. Tchau.